Finalmente temos uma nova atualização para o game Dying Light 2 E essa atualização é do evento Contos de Inverno O famoso The Winter Tales É claro que essa é a versão 2.0, já tivemos uma o ano passado Não foi lá grande coisa Mas essa versão contém esteroides É claro que eu trouxe um vídeo dando um breve resumo sobre as informações vazadas Mas é claro que esse vídeo terá muito mais conteúdo e é claro, muito mais informações Então vem comigo, vamos ver e conhecer o novo update, a nova atualização Contos de Inverno E vamos ver o que a nova atualização de Dying Light 2 tem para nos oferecer Bom, basicamente esse é um novo update, uma nova atualização Mas todos os conteúdos que iremos ver são banhados nos mesmos moldes dos conteúdos anteriores Então sim, querendo ou não, teremos muito mais do mesmo Mas é claro que isso não afeta a experiência E a essa altura do campeonato, o que vier para Dying Light 2 é lucro Já que o game está simplesmente morto Bom, vamos conhecer aqui o evento Contos de Inverno É claro que temos aí aquela pequena introdução que não vale nem a pena ser lida Temos um trailer também que vocês estão vendo aí no fundo Vamos logo ao que interessa Primeiro teremos novas variantes de inimigo É claro que essas variantes irão embora com o término do evento E se você quer saber a data de duração Ele começa hoje dia 19 e vai até o dia 5 de janeiro Temos aí as novas variantes, como eu disse São todas temáticas, alguns deles são velhos conhecidos Como por exemplo, o Demolidor da Neve Que ao invés de blocos de concreto, arremessa bolas de neve Mas temos outros novos visitantes Como por exemplo, o Tóxico Sim, o Zumbi se chama Tóxico E ele libera uma névoa mortal ao seu redor Mas ele não é a única novidade Temos também Mordedores, os nossos queridos infectados Com poderes de gelo que congelam o ambiente E também o player E outros Mordedores Outros infectados com poderes de fogo É claro que teremos também outras variantes A que mais deve receber destaque É a nova variante do Bruto É claro que nada disso importa Pois os inimigos irão continuar simplesmente fracos Não haverá nenhum desafio Mesmo sendo interessante ver essas novas habilidades dos inimigos Tivemos também a introdução das armas de haste É claro que as armas de haste irão receber uma nova animação E também, segundo a própria Techland Essas armas são perfeitas para combates estratégicos a longas distâncias É claro que se você tiver interesse e quer adquirir essa arma O jeito mais fácil é visitar a nossa querida caçadora A agente do capítulo 2 Ou você pode simplesmente perder seu tempo naquela plataforma da Techland A Pilgrim, a Outpost, a loja do Spike Dos dois modos você consegue adquirir essas armas de haste Tivemos também a introdução das armas noturnas E as armas noturnas prometem ser de grande ajuda para o pessoal novato Os iniciantes Que tem muita dificuldade em realizar combates durante a noite Sim, as armas noturnas foram especificamente projetadas para serem mais eficientes durante a noite As armas noturnas vêm apenas em raridades altas Então, iremos encontrar armas noturnas apenas em armas lendárias ou exóticas E a melhor parte é que as armas noturnas possuem diversas características Talvez a mais chamativa delas é o fato das armas noturnas serem florescentes Sim, elas brilham no escuro e tem um aspecto bem bonito Mas, como eu disse, elas possuem outras características que são como ADDs especiais Ou seja, bônus que são acionados durante a noite E não se engane, cada arma noturna é uma arma única E isso significa que cada arma noturna foi projetada para lidar com um tipo de infectado em específico Então, você precisa escolher com sabedoria E é claro, se puder, fazer o verdadeiro estoque delas para jogar durante a noite Porque, como foi dito, elas são muito poderosas Mas serão inúteis em inimigos específicos Mas tudo tem um preço Por mais poderosa que as armas noturnas sejam Você irá pagar um preço bem caro E finalmente esse preço foi revelado Conforme você utiliza as armas noturnas, a sua imunidade vai baixando Então, utilizar uma arma noturna Talvez seja um risco que você deva reconsiderar E é claro, para você localizar a sua arma noturna É bem fácil Você pode simplesmente lutar contra alguns voláteis Explorar a cidade de Virador Ou se você quer o atalho rápido E já quer colocar as suas mãos em uma arma noturna Você pode ir na loja do Harper Ou na loja do Spike Que é a Pilgrim Outpost É claro que você vai precisar ter um nível elevado E alguns tokens para resgatar a sua primeira arma noturna E não apenas isso Tivemos também a adição de novas armas arremessáveis Nessa atualização foi adicionada a faca de arremesso explosiva E também shurikens As famosas estrelas ninjas Temos também a icônica adição do Cross Save Basicamente é o Cross Gen Save Que é a possibilidade de você aproveitar o seu salvamento entre gerações Ou seja, você pode usar o seu save do PS4 Agora no PS5 Mas antes que você se anime Essa opção, essa nova adição do Cross Save É exclusiva do Playstation Então por enquanto Apenas quem possui um Playstation vai poder utilizar o Cross Save Infelizmente a Techland não revelou Quando teremos o Cross Save para o Xbox Ou o tão sonhado e aguardado Cross Play Ainda nesse update Tivemos também a adição de novas finalizações Duas novas finalizações foram adicionadas Para o nosso querido Dying Light 2 É claro que não poderia faltar também O nosso querido evento de comunidade Sim, temos também um novo evento para chamar de nosso E esse evento de comunidade Traz não só novos objetivos Como também novos itens É claro que esse evento recebeu o nome próprio de Presentes vindos do céu Que é uma referência clara ao novo sistema de airdrop Que irá dropar aí alguns itens E é claro, o player precisa procurar pelo mapa Bom, o desafio de comunidade é extremamente simples E tudo que ele pede é que você colete alguns presentes É claro que temos a meta mais fácil de todas A de participação E envolve você coletar um presente E para coletar um presente você precisa simplesmente Eliminar um zumbi Após eliminar ele irá dropar esse presente E a recompensa pelo seu esforço Ou pela sua participação São 800 doces de Natal E esses doces é claro São a moeda para ser utilizada na loja do Baca Sim, a loja do Baca está de volta E vocês conhecem essa loja Do evento de Halloween Vamos agora para a meta pessoal A meta pessoal é um pouco mais envolvente E precisa de um pouco mais de determinação por parte do jogador A meta pessoal precisa no mínimo de 60 presentes coletados E a recompensa está à altura Iremos ganhar um arco chamado de Deep Freeze E esse arco irá receber um blueprint Um famoso diagrama E esses diagramas vocês encontram nos mestres artesãos E é claro, vamos para a última e mais importante de todas A meta global Que envolve o esforço de todos os membros da comunidade de Dying Light 2 E apenas um fato interessante É que essa meta é bem mais difícil do que a meta do evento anterior Sim, o evento For Honor Dessa vez temos 9 milhões de presentes para serem coletados Cerca aí de 4 milhões a mais E o motivo é bem simples Mesmo tendo um número bem maior Esse evento é bem mais fácil E bem mais prazeroso de ser realizado Não preciso nem dizer que esse evento já está superando em muito O evento For Honor É claro que o evento For Honor não estabeleceu um padrão muito alto Então, basicamente Teremos que coletar 9 milhões de presentes E tudo que iremos ganhar aí É um amuleto de arma de pão de gengibre E eu sei que vocês devem estar animados E esperançosos esperando algum tipo de ADD ou bônus extra Mas não A Techland deixou bem claro que esse boneco não serve para absolutamente nada Só serve para deixar a sua arma um pouco mais personalizada Então, sim A comunidade vai simplesmente se matar Fazer 9 milhões de coletas Para não ter nenhuma recompensa à altura Mas calma que você não precisa se frustrar ou ficar indignado Temos aí um incrível presente de Natal por parte da Techland A oportunidade A chance única de você adquirir um bundle Para canalizar o espírito do feriado O espírito do Natal E o que é melhor do que um novo traje E não, não é um traje gratuito É um traje pago E a melhor parte é que vocês podem meter a mão na carteira E comprar utilizando o DL Points E isso é incrível E o bundle é completasso, como ele sempre é O traje do Papai Noel A sua nova arma de haste Que é basicamente um cajado do Polo Norte bem maneiro E além da nova arma e um projeto Temos também parapente entre outras partes do traje Então é um traje bem completo É um bundle bem completo E sim, tivemos também correções e melhorias Mas é claro que Dying Light 2 já está tendo correções e melhorias Desde o seu lançamento E o game está como está Mas se vocês querem um pouco de informação a mais Tivemos correções na jogabilidade Basicamente, tudo que foi corrigido na jogabilidade Ou supostamente corrigido Foi algumas posições inadequadas Que os NPCs estavam simplesmente Ou fora das suas marcações Ou eram inacessíveis Basicamente o jogo não funcionava como deveria Em termos leigos Tivemos correções também muito importantes no co-op Fica bem claro aqui que a Techland focou seus esforços Na estabilidade e no sistema de progressão do co-op Sim, agora não só o co-op vai funcionar de forma mais estável Mas também vai ser muito mais fácil manter uma conexão E progredir jogando com seus amigos É claro que tudo isso funciona na teoria Mas na prática nós sabemos como é Então tivemos também um foco extremamente excessivo Na ferramenta do desenvolvedor Sim, a Techland fez mais ajustes Mais adições na ferramenta do desenvolvedor Para vocês que não sabem A Techland está contratando criadores de mapas Sim, a galera que participa muito desses desafios Ou que criativamente mapas Estão sendo recrutados pela Techland Basicamente 10 deles foram selecionados E provavelmente a Techland está pedindo ajuda dos próprios fãs Porque ela não consegue fazer E é isso, esse foi o nosso querido update de contos do inverno Particularmente é mais do mesmo, né? Sendo bem sincero aqui É só a Techland mantendo o seu padrão Que não é muito elevado Mas ainda assim é importante destacar o fato De eles não abandonarem o game, né? Então toda a edição, todo o conteúdo Como eu disse anteriormente Ainda assim é bem-vindo Mas precisamos ser honestos E dizer que o game não está muito bem, né? Ou seja, o game não tem player Então o co-op ser corrigido e ser melhorado Não vai mudar absolutamente nada Mas é isso, né? Infelizmente é o que tem para agora É o que tem para o momento E os melhores conteúdos ainda não foram adicionados E a pior parte é que não temos nem ideia De quando eles serão E aí, você curtiu esse evento? Você acha esse evento o suficiente Para reinstalar o jogo e voltar a jogar? Qual é a sua opinião Sobre a atual situação de Dying Light 2 E é claro, o que você espera ver No próximo ano de 2024 No mais, é isso Agradeço demais a sua companhia Eu espero muito que vocês tenham curtido E é claro, assim que eu tiver mais novidades Eu trago para vocês Mas por hora é só isso Tenham todos uma boa noite E boa sorte